Olá, está tudo? Tudo! Há algum tempo atrás fiz aqui no canal aquele teste, logo no início da loucura dos pós, o testezinho com o pigmento prata para fazer unhas cromadas. Correu bem, perguntou a vocês? Obviamente que não. Se corresse bem, não estava aqui neste canal. Correu mal e porquê? Porque eu apliquei tudo muito bem, fiz tudo muito certinho, realmente na unha que ficava muito engraçado e coisa e não sei o quê, mas qualquer top coat que se aplicasse, mesmo aquele de UV e coisa, ficava uma grande caca. Ele derretia-se e desaparecia e ficava horroroso. Portanto, pus-me a pesquisar e vi que toda a gente que tinha o mesmo pigmento passava pelas mesmas tormentas. O problema é do pigmento. Entretanto, disse eu assim, bom, vou dar mais uma chance à pós-alhada e então encomendei estes da Born Pretty que à partida são coisas muito mais fiáveis. Recebi hoje, portanto, o prata e o ouro. Reparem como é fofo, que vem cada um numa embalagem toda holográfica. O prata vem no prata, o ouro vem no ouro. Muito fofo. Abrindo as embalagens, vem aquele aplicadorzinho em tipo, que é tipo um latexito e coisa e tal e vem os potinhos mais amorosos da história. Amorosos, disse eu, amorosos, amorosos, da história da humanidade. Ora, portanto, isto é como se fosse um pequeno diamante com pó lá dentro e uma tampinha redonda a dizer Born Pretty. Vamos tirar os bebés para fora e vamos ver se é desta que eu tenho um bocadinho mais de sorte com esta técnica dos infernos. O que é que eu vou começar por fazer? Eu tenho estas unhas aqui, já todas de manhã, tive que matificar isto porque o poché dá-se tão mal com os meus vernizos de Essence. Este é Essence, pois o poché ficou uma caca. Enconheu e rachou e... Então vou fazer o teste em 4 unhitas só para este vídeo ser mais rápido do que aquilo que é costume, que será um milagre. Deixa-me lá ver como é aquele peliquismo que eu tenho aqui um gordo à verende e não consigo ver. Vamos aqui pôr então esta babazinha que é aquele vernizinho V Top Coat. O V No Wipe. Portanto, é daqueles que não ficam gosmosos quando se acaba de curar na lâmpada porque a maior parte vocês escuram na lâmpada e depois tocam naquilo e aquilo parece uma ranhoca. Uma coisa horrorosa. Tem que se andar a limpar com o cleanser e com o nhorngans e com essas bocarias todas. Interessa muito pouco. Este não. Este é plug and play. É acaba de sair da luz e está pronto para a rambleia. 4 unhas feitas com isto. Muito mal aplicado, gel. Vejo agora. Ai que mal aplicado. Hoje é daqueles dias. Eu sei que eu digo isto em quase todos os vídeos. Eu também tenho um problema qualquer que escolho para fazer vídeos nos dias que estão endemunhados por natureza. O dia hoje, só se estivessem na minha vida, tinham visto o inferno que é. Vamos aqui pegar na lâmpada. Esta lâmpada é amorosa. Não só foi extremamente barata. É boa e coisa e não sei o quê. Como? Ai, xissa. Neste momento ela está ligada apenas ao USB do computador. Não precisa de abastecimento, fonte externa de abastecimento. Basta realmente a porta de USB do computador para ela estar ligada. É só onde ela está ligada neste preciso momento. Estou aqui a fazer o chamado encher chouriços nos 30 segundos que ela demora a cozinhar a unha da bebê. Lá, lá, lá. Então o tempo, hã? Parece que o frio lá chegou. Pois, também já estamos no tempo dele. Aham. Pois, exato. Exato. 30 segundos. Quem diria? Ah, bom. 30 segundos. À partida estará curado. Não que antes estivesse doente. Ah, ah. Bedum. Lindo. E vamos então experimentar os pós. Abrimos aqui o coiso. Ele vem com um papelinho a dizer que está selado para a nossa proteção. Eu adoro quando eles selam coisas para a nossa proteção. Acho amoroso. E nós vamos tirar o selo para a nossa proteção. E aqui embaixo temos o produto em questão. Eu vou aqui fazer um zoom. O zoom, o zoomzinho fofo. Para que vocês vejam também, logo aqui, à partida, duas coisas. A textura de ambos é completamente dispar. Este parece um glitterzinho. É extremamente brilhoso. E é como se tivesse pequenas partículas de prata. Já o ouro é um pó muito mais fino. Como é que isto se vai traduzir em termos de aplicação? Não faço a menor ideia. Então, Marta, agora vais pegar naquele palitinho que vem com isto e vais esfregar na unha. Não, não vou. Porque eu sou do contra. Eu gosto de aplicar com o dedo. Acabo por achar que é a melhor maneira de aplicar estes brincalhões. É com o dedo. Bom, iscas. Não se pode dizer que não seja reflexivo, refletivo, refletor, reflexo. Não há dúvida. Olhem para isto. Ai, atornem isto agora. É o que eu digo. O dia está uma coisa por demais. Mais uma coisa. Está por demais até neste quesito. O coiso está grosso. Não está bem seco. Reparem como está. Ai, meu Deus. Não está bem seco. Então não dá para esfregar isto. Como deve dizer que ele fica sempre meio embutado por baixo. Ai, os... Deixem-me só aqui. Antes que eu me irrite de vez, dá-lhe mais uma curadela rápida para ver se a superfície fica mais rija para aplicar o pigmento. E desconsiderem desde já a primeira unha. Ainda bem que eu fiz quatro unhas. Assim ainda me sobra uma para o pigmento prata. Mas isto... Ai, isto está tão irritante. Estou tão irritante. Ai, mulheres. No supermercado foi uma miséria. De tudo me toca. As velhas estão malucas. Estão possuídas na rua. Ai. Meu Deus. Um inferno. Um inferno. Se ao menos este vídeo me corresse bem hoje, já era para glorificar de pé. Mas nem isso. Isto já está a correr tão mal. Bom, vamos explicar. Vamos então tentar o segundo dedo. Seja o que Deus quiser. Já está melhor. Já está melhor, bebê. Então vai ver que não. Xiza. E já sabem. Quanto mais esfrega o bicho, mais brilhante ele vai ficar. Hã? Sim? Eu acredito que conseguisse um trabalho melhor do que este. Mas... Eu vou ainda, vou experimentar, porque sou maluca e porque comprei as ferramentas, porque é que eu não usei de usar. Vou experimentar dar-lhe aqui uma bufadela com as ferramentas de silicone. Mas isto não vai correr bem porque eu sinto isto grosso aqui por baixo. Isto sou tão mal. Sinto isto grosso aqui por baixo. Ai, meu Deus. Ai. Até as palavras que eu escolho não estão a correr mal, Jesus. Como é que é possível isto? O que eu quero dizer é que sinto que o verniz está um bocadinho um grosalhungas. Não está lisinho, como é que costumo ficar. Não sei porquê, não quero saber. É muitas camadas de muita coisa, sabem? Eu o verniz, depois meti o top que foi uma bosta para sair de outra camada. Depois achei que aquilo, não sei o que, matifiquei o coiso. Agora meti-lhe o tal outro verniz para coisinha, e a verdade é que isto ficou uma porcaria. É como nós no inverno temos frio, usamos a camisola interior e depois por cima mais uma coisa e depois uma camisa de baixo e depois não sei o que por cima e depois mais uma coisa de lã e um gajo sente-se todo enxoriçado. Parece que não sei o que. Está a coisa? Está mais ou menos. É para que se lixe. Mas dá para ver que brilhante está. Como é que vai ficar depois o top coat? Não sei. Vou entretanto passar aqui a mão no dourado e experimentar como é que ele doura a unha. Será que doura? Será que não? Parece que sim. Ele mesmo croma de alhão assim, brilhante, como eram os foils e coisas, não fica. Mas pronto, olha, faz o que se pode. Precidam de muito pouco pózinho para esfregar a bicha, já sabem. Sim, pelotão. Olá. Olá. Sim. Está uma porcaria, não está? Estou ali ali na televisão. Até vi a conepanha. Deve ser o novo cordo ortográfico. A conepanha. Meu Deus. Bom, já esfreguei, deixei-te esfregar. Deixa-me lá então passar com uma coisa neste para ver se melhora ou piora ou desgraça isto tudo uma vez. Não melhora, não. Só acho que retirou um bocado o coiso e em vez do ouro ficou um bocado acobreado. Com certeza. Então a gente pega no coiso. Toma lá disto outra vez. Coiso. Ah, é Marta, mas fica com a pele dos dedos toda cagada. Não usas aquela coisa. Há barreira líquida e o lá até. Tenho mais que fazer, pá. Vocês depois quando acabarem isto tudo e põem o top coat, lavam as mãos e o pó sai todo. Agora pôr camadas e barreiras e coisa. Vamos então fazer aqui o teste final, que é pôr o top coat nisto. Nem preciso de o selar, basta aplicá-lo, porque se ele não mirrar todo, não ficar todo fosco e todo esbambe e tudo não sei o que mais, é porque este é resistente aos chamados top coats. O que é que está a acontecer? Parece que está tudo a correr bem. Não quero falar sem demais. Hã? Acho que resistiu ao top coat. Embora este me parece que esteja a querer comer ou não. E este parece que está a ficar com o glitter mais evidente. Então e um top coat comum nesta grandejana? Vamos ver. Vamos experimentar na unha seguinte. Este é o tal poché encolhedor de essences. Muito encolhe-los vernizes, pá. Sei porquê nem deixo de saber. E sim, dá para usar top coat comum, que aparentemente o pó não morre. É o que nos interessa saber, certo bebés? E pronto. Fica aqui a de hoje, a dica de hoje. Estes coisas. Sim senhora. Ah, mas como é que isso se aplica na unha? Epá, não sei porque eu fusqueei esta. Como é que se aplica numa unha sem coisa? Sem o verniz, não sei o quê. Mal pelos vistos. Mal. Ele anda de um lado para o outro e desaparece. Exatamente o que acontecia com os outros. Deixa cá ver o... Coisa. Douradinho. É mais fininho do que o prata. Agarra qualquer coisa, mas não fica nada de jeito. Fica aqui uma salganhada. Portanto, a recomendação é mesmo pôr aquele coisinho do V e depois aplicar-lhe o pó nas trombas. E é isto. Portanto, nada mais a dizer. Vou-me dizer a desligar a máquina antes que ela exploda. Mesmo não sendo uma Samsung, acredito que isto possa rebentar a qualquer momento na sequência de todas as maravilhas que se me têm acontecido hoje. Portanto, só posso dizer a todas as minhas bebés, ide e esfregar pó nas unhas. Vá. Beijinhos. Tchau, tchau. Tchau, tchau